Salve, salve, irmãos! Começando mais um Churrasco Bagual, uma receita que eu separei para vocês, top de linha, ragu de linguiça! Dá só uma olhada, pois não é linda? Quer saber como é que faz? Então vem com o bagual e partir para o churrasco! Fala aí, gurizada! Para a nossa receita de ragu de linguiça, nós vamos precisar cenoura ralada, cebola picada, pimentão, alho, pimenta de moça, linguiça, cebolinha, cheiro verde, e o nosso amiguinho, o Lainon BBQ, o sal de parrilha 35, aí você pode utilizar um sal normal. Olha aí, gurizada! E com uma faca bem afiada igual essa aqui, o nosso amigo Colt, uma faca top, nós vamos remover a linguiça, a massa da teta, colocar aqui no arbol e nós vamos refogar. E aí, gurizada, vamos começar com a nossa panela de cabeça. Vamos começar com a banha, vou colocar aqui na panela. E já vamos refogar o alho com a cebola. Aqui eu estou utilizando banho, mas você pode utilizar também manteiga, fica topo. Vou acrescentar aqui a nossa cebola. Vamos lá. Olha aí, Guizador, já deu aquela dourada, agora nós vamos vir com a linguiça. Vamos acrescentar aqui na panela e terminar de soltar. Aqui a linguiça vai soltar bastante umidade, faz parte do processo. Ela vai dar um cozimento, vai juntar mais água, ainda mais com o pimentão e a cenoura ralada. E aí, Guizador, vamos acrescentar agora aqui o pimentão, a pimenta verde moça e a cenoura ralada. Já vamos aproveitar e acrescentar o nosso amiguinho lá no BBQ, sal de parrilha 35, top de lenha. Lá em no seu marvado, estou esperando uma gravação com você, Zé. E vamos mexendo aqui, ó. Deixar soltar mais umidade ainda, para a gente poder acrescentar um ingrediente que eu esqueci de falar no começo, que é o extrato de tomate. Olha aí, Guizador, o ingrediente que eu falei que faltou, extrato de tomate, vamos acrescentar aqui, que já refogou aqui o pimentão. E como não gosto de desperdício, vamos pegar aqui, ó, um bolzinho aqui com a água, que está tomado, ele é bem concentrado. Então, vamos mexer na panela, para misturar tudo bem, para não ficar aquela massa, aquele molho muito pastoso. Não dá nem, nem, nem muito, muita água, senão fica parecendo uma lavagem. Então, fica legal. A textura dela tem que estar, tem que estar firme, mas ao mesmo tempo tem que estar com molho mesmo. Então, vamos acrescentar aqui, que é um pouquinho mais de água. E já vamos colocar também, uma salsinha, para soltar o aroma, e um pouquinho de cebolinha picada, para soltar mais aroma ainda. Vamos lá. Essa receita aqui, geralmente a turma gosta de comer com macarrão. Eu já gosto de comer isso aqui com um pão. Então, eu vou fazer com um pão gratinado, e o ragum vai ser o recheio. Vai acompanhando aí. E para mais receitas, nós temos um e-book com mais de 20 receitas para se fazer na churrasgueira. Com uns insumos simples, fáceis de se encontrar em qualquer supermercado. Vou deixar um link aí, na descrição. É só acessar o link, ou ir lá no Instagram, chefebagual, que lá tem um link também para você adquirir o seu e-book. Com mais de 20 receitas, por R$ 9,90. Isso mesmo, R$ 9,90 você leva para casa o e-book churrasco bagulho. Isso aqui não pode faltar em nenhuma receita. Olha aqui. Então vamos aromatizar o nosso molho. Se é mais gostoso ainda. Só uma olhadinha. Como é que está ficando, olha. Coisa mais linda. E como eu falei para vocês, o bom de comer isso aqui com o pão. Então, vou acrescentar aqui no pão. Vou acrescentar o queijo ralado. E agora nós vamos gratinar isso aqui. Mas, bagual, como é que se gratina o negócio na churrasqueira? Vou passar a letra A agora. Muito simples. Como aqui a nossa churrasqueira é uma parrilha, a gente consegue fazer isso aqui, olha. Com aquela afastada na brasa, deixando só o vão livre. Deixou o vão livre. Então, aqui você só tem a caloria. E uma caloria bem alta ainda. Então, nós vamos afastar bem, para pegar só a caloria, para dar aquela aquecida no pão. E já vamos colocar aqui o nosso pão. E vamos cobrir com a forma desse jeito. E como eu falei para vocês, como é uma parrilha, a gente consegue fazer isso aqui, olha. Despejar a brasa em cima da folha, para fazer um bolsão de calor. E preste muita atenção, porque isso aqui é um procedimento muito rápido. E como eu falei, que é um procedimento muito rápido, dá só um olhar. Vamos ver como é que ficou esse negócio aqui. Tirar a alasca. Bagualdo é bom! Curizada, receita top, simples, fácil de fazer. Sirva aí na sua casa, aí para os seus convidados, os seus familiares. Visite as nossas redes sociais, churrasco bagual e chefe bagual BDQ. E já se inscreva no canal, churrasco bagual aí no YouTube. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.